Além disso, a gente também conta com uma solução de conteúdo onde a gente consegue fazer screening de parceiros, que também é algo super importante para que as empresas não façam negócio com empresas não idôneas, com empresas que estão em lista de sanção, situações de embargo, situações de corrupção. Então, ah, eu vou vender um veículo para uma empresa que pode usar esse veículo para terrorismo. Então, ninguém quer ter a sua reputação manchada fazendo negócios com empresas desse tipo. Então, a nossa solução, que é a Dinar Party Screening, vem para apoiar as empresas na manutenção da sua reputação. Ela vem bem forte nesse sentido. Legenda Adriana Zanotto